Não chora, cara! 10, 10, 10, 10, 10 A mesma coisa depois é maçã, tá? Mais! E agora a minha tá vindo Eu vou mudar sim, tchau! Eu vou mudar sim, tchau! Eu vou mudar tudo, eu vou mudar tudo, eu vou mudar tudo, eu vou mudar tudo, eu vou mudar tudo! É que? Eu vou mudar tudo! Eu só quer matar a senhora de Bethe? Sim! Que é a senhora de Bethe? Não! Não é a senhora de Bethe? Mas a senhora de Bethe? Sobrinha Sobrinha da Beti Ok, é tipo de irmã Então é irmã Então é irmã Então é irmã Sobrinha da Beti, da Giovanna, da Ari Então é irmã Então é irmã Giovanna Ela de Canoca Ok Tức là Em bé mà đi cúng xe mình mình về buổi hôm trước, đúng không? Vâng Chị xem Giovanna đàn tóc Tóc Tão lai Ttede Thân Gói Porque está vivo, está vivo aqui. Nem vai conseguir. Você toma medicamento. Por isso ela está febre. Está no seu amor. Você tem medicamento. Para se está morto. Para se está morto. Toma antibiótico. É isso aqui? Sim. Mas ela pode tomar comprimido. Pode tomar comprimido. Pode tomar comprimido. Tem que tomar comprimido. É muito forte para ela. Como você tem? Para tomar comprimido. Para tomar comprimido. Comprei. Para dar receta. Para você. Para você. Para você. Para você. Para o louco. Viu. Em ver com calce em per justa. Em pertenção. Em por aqui. Em pertenção, ele vai secar uma acústica. Em pertenção. Para o patas. As pessoas que precisam fazer o bolo, não há problema. Vocês vão fazer o bolo aqui. Vocês vão fazer o bolo aqui. Então, não é bom. Eu vou levar para os outros. como as pessoas aqui precisam precisam um 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 aqui meu 15 anos aqui era 4 anos agora nossa companhia não há aqui minha mãe tendo ough , irm, hoje vem aqui para o Ary, para o Bete, para o Béle Às vezes as mentiras como isso, quando ele entra na mesa, o que tem 3 mais de são Em portos aqui há de crianças, já são crianças, o gas É o estilo de gancho, é o estilo de gancho Eu fiz o estilo de gancho e muito do gancho E muito bom Hoje vocês têm um problema É que eu vou jogar aqui mesmo E não terá o time de ir. Tô com o time com a me. Tô com a minha vida com o time. Tô com a minha vida. foi né? eu não sei se você não tem muita gente na casa quando ela não tem muita gente foi? foi sim mas quando você vai ter a casa não é da minha não é da minha mãe eu sou o irmão, não é muito bom melhor? sim, tchau sim, tchau não fala sim, tchau sim, tchau não fala sim não fala sim não fala sim não fala sim é o mesmo é a minha mãe vai dar uma de outra vai ele buscar vai ele buscar vai ele buscar sim, tchau é o mesmo 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 vem, coloca aqui Isabel fica bem vai me apertar vai me apertar O que é isso? Eu gostei de um pouco de boteir e eu gostei. Eu gostei de mais de volta com esse vídeo. Está aqui está muito bem. Nós estamos aqui muito no rato, então precisamos comprar um pouco de boteir. Nós vamos comprar um pouco mais de boteir. Nós vamos comprar um pouco de Boteir. Eu vou falar isso. Eu vou falar isso. Não, eu vou falar isso. Isso, isso é. Isso é o que você vai fazer. É uma coisa que você vai fazer. Uma pessoa que está estudando em casa. Eu vou deixar ela para fazer isso. E eu vou fazer isso para fazer isso. Você está estudando em casa. Eu espero que você tenha estudado em casa. Tudo bem. Se eu morrer aqui, eu vou falar isso. Não pode não chorar. Não pode não... Eu não tenho nada... Mais eu não faço. Isso não faz. Isso é muito bom. Eu não tenho que ir lá para ela para ver. Agora eu tenho que ir lá para ver... Eu não tenho que ir lá para ver. Não tenho que ir lá para ver. É uma pessoa que o dia para ver. o dano é assim também para meter já isso aqui a enfermeira Denilza com a doutora vem até gravar o dano o dano o dano o dano o dano Amém. Curativo é todos os dias? Não. Um dia, um dia não. A pé pode fazer todos os dias. Ou se sujo, pode fazer curativo. Fazer curativo é bem fácil. Depois ali pode fazer curativo, né? Também. Precisa sabe. Não, não. Mais agora é! Também é. Estante foi a peça. Hôm nay, Isabel tá tóc xong, né mọi người. Non, não. Ok. 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 Xin chào. Vem đây, xin chào. Xin chào. Còn Giovanni Ata vẫn đang còn tóc cho em bé này. Chắc là sẽ còn lâu nữa mới xong. Esse vídeo se terminou aqui Tchau 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 Giovanna, fala Xin chào Ok, xin chào Xin chào Xin chào Tchau Cảm ơn mọi người Đã theo dõi vídeo Vídeo đến đây đã kết thúc nha Xin chào mọi người Mọi người hãy nhớ ủng hộ kênh Bằng cách nhấn đăng ký Chia sẻ và like video Cảm ơn Cảm ơn mọi người rất nhiều Ok Xin chào Xin chào Xin chào Xin chào Xin chào Xin chào Hãy subscribe cho kênh